Chuvas, trovoadas, ventos fortes, relâmpagos e raios acendem a luz vermelha de alerta. As chuvas registradas no litoral do Nordeste atingiram também o Centro-Oeste. Por aqui, a força da natureza pegou de surpresa os moradores dessa cidade na periferia de Brasília, uma das mais atingidas pelas chuvas. Depois que tudo passou, seu Francisco contabilizou os prejuízos. Na minha casa levou o telhado completo, o telhado da vizinha, levou as telhas, tudo, tudo, tudo. Não ficou nada, molhou o colchão, molhou o guarda-roupa, o prejuízo foi enorme. Como diz o velho ditado, antes prevenir do que remediar. E em casos de tempestades, é possível prever para ganhar tempo e evitar ocorrências graves. Pensando nisso, a Defesa Civil Nacional passou a compartilhar com estados e municípios alertas de desastres naturais à população também pelo WhatsApp. No Brasil, a gente tem uma perspectiva de atingir mais de 100 milhões de pessoas. O SMS, por exemplo, a gente consegue atingir hoje 9,5 milhões. Então, a ideia é a gente ter um salto de qualidade e de cobertura dessas alertas muito maior. O Brasil é um país de dimensões continentais e a época de chuvas é diferente em cada estado. O que faz a Defesa Civil Nacional estar em alerta o ano inteiro. O uso do WhatsApp para o registro de anomalias no clima, além de alcançar um número maior de pessoas, vai ajudar a diminuir os impactos causados pelos desastres naturais. O que a gente busca agora com essa plataforma de WhatsApp, não só atingir esse público que nós consideramos essencial, que seria esse público um pouco mais de idade, como esse público mais jovem. O WhatsApp é um equipamento fundamental. Todo mundo está ligado no WhatsApp. Muito bom mesmo.